Ora, 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 demorou, mas chegou e precisamos falar sobre Sex Education. Bom, seguinte, pra quem não conhece, Sex Education é uma série da TV Britânica que estreou no Netflix lá em janeiro de 2019. E este ano estreou a segunda temporada também no Netflix. Eu confesso que logo de cara eu não me interessei pela série, ela não me conquistou. Aí eu demorei alguns meses até assistir e logo no primeiro episódio, assim que eu assisti o primeiro episódio, eu pensei, meu Deus, que perfeição, meu pai. Eu esperava uma série adolescente, mais uma série adolescente, mais um clichê de série adolescente. E falaria e mostraria cenas de sexo gratuitamente só pra impulsionar aí a audiência. Mas não, eu acabei encontrando uma série que aborda vários assuntos importantíssimos, de forma simples, leve, sem muito desmedir, sem muitas delongas. Ou seja, abordando assuntos sérios e assuntos que são considerados tabus da forma que devem ser abordados. E eu tô fazendo esse vídeo justamente porque a gente precisa falar de séries assim. A gente precisa enaltecer, né, expor, passar adiante séries assim, sobretudo num país que onde uma das suas medidas aí de educação sexual é não falar sobre o assunto. Ou não fazer sexo pra não engravidar, ou não fazer sexo pra não pegar doença, enfim, né, eu escolhi esperar. A série mostra que quanto mais as pessoas insistem nessa ideia de não falar sobre esses assuntos, a situação só piora. A segunda temporada, por exemplo, já começa com uma ideia de um surto de clamídia que poderia ter sido evitado se as pessoas soubessem mais sobre a doença, soubessem como se pega a doença. As pessoas acabam surtando sem saber de fato sobre o que se trata e acaba se tornando aí um caos desnecessário. Essa segunda temporada também mostra como o sexo, a sexualidade em si, né, move, nos move, nos direciona muitas vezes. Como a desinformação vai desencadeando situações bizarras nas nossas vidas. Um dos casos mais marcantes pra mim nessa temporada foi de uma personagem que ela é assediada no ônibus e ela sequer sabe que foi assediada. Ela não entende que aquilo ali é um assédio porque normalizamos esse tipo de situação. Então quando você normaliza essas situações, você não informa a população, você não informa a criança ou adolescente, ele acaba tratando aquilo como normal, corriqueiro ou um caso isolado, quando na verdade não é. E isso é bem triste, principalmente quando a gente traz pra nossa realidade. A gente vê aí pessoas conservadoras dizendo que a escola não pode ter esse papel de falar sobre sexo e sexualidade com crianças e adolescentes. O governo não pode interferir, não pode fazer algo, não pode criar uma campanha, não pode. Para muitos conservadores esse é o papel do adulto, né, dos pais, do responsável fazer isso com criança e adolescente. Mas eles desconsideram os fatos de que a maior parte do abuso sexual entre crianças e adolescentes acontece dentro de casa, acontece pelo pai, o tio, o avô, um parente ou um amigo muito próximo da família. Ou seja, em pessoas que teoricamente deveriam estar ensinando e mostrando o que é certo e errado ali para aquela criança, são as pessoas que estão abusando dela. Ou seja, se a criança e o adolescente não tem informação, ele não sabe o que é um abuso sexual, ele não vai entender pelo que ele está passando, ele não vai saber pelo que ele está passando. E isso é extremamente preocupante. Então, a quem interessa não falar sobre sexo, sobre sexualidade com as crianças e adolescentes? A quem está interessando este não falar, este ocultar, né, essa questão aí, que é um tabu tão grande na nossa sociedade, a quem interessa? A série também consegue abordar assuntos como um casamento falido por anos e de como a individualidade sexual de cada um poderia ter feito a diferença nessa relação. E poderia ter até evitado a destruição de um outro indivíduo. Afinal, você não se conhece sexualmente, você entra numa relação que a pessoa também não se conhece sexualmente, não sabe, não fala sobre os assuntos. E aí vocês dois têm um filho e aquela criança é criada numa relação bem reprimida, onde os assuntos não são abordados, onde as coisas não são discutidas. E aquela criança cresce, se torna um adolescente, um jovem que não se conhece, não sabe nem o que é afeto, não sabe conversar, não sabe explorar, né, não sabe conviver com outras pessoas. E aí você vai punir esse jovem, vai punir essa criança, esse adolescente, sendo que esse problema foi desencadeado bem antes dele nascer. E poderia ter sido resolvido com o mínimo de informação. Muito louco entender e ver que tudo pode ser resolvido, né, com informação. É algo que fica batendo, em todo episódio pra mim, fica batendo essa tecla, informação é tudo, sabe. Se o personagem, ele tivesse informação, ele saberia disso, saberia daquilo e não teria feito tal coisa. Se aquele outro personagem, né, tivesse explorado mais, se explorado mais, se conhecido mais, talvez ele não tivesse cometido por outra coisa e desencadeado outra coisa em outra pessoa. Então, eu acho muito bacana mostrar de como informação é importante. De como se torna um problema grave e grande, né, depois. Porque, antes de tudo, era só realmente uma simples conversa, um simples diálogo, simples informações. Uma outra coisa que me chamou muita atenção nessa nova temporada é de como o feminismo e a sororidade foram introduzidas na série. De uma forma muito orgânica, de uma forma muito simples também, do nada aparece uma situação. E aí, a coisa é abordada de uma forma muito sensacional. Sobretudo, a sororidade, porque poderiam ter caído naquele clichê de que as mulheres, né, precisam se unir, sendo amigas pra sempre. Ai, todas elas são super amigas e, sabe, todas gostam da mesma coisa. E não, não é por aí. Você pode se colocar no lugar de outra mulher, você pode ajudá-la, você pode, sabe, apoiá-la. Sem ter nada em comum com ela, sem ser amiga dela, sabe, sem ter um vínculo maior com ela. Você só precisa entender que ela tá no mesmo barco que você, sabe, que ela é tão você quanto você. E isso já é extremamente importante. Uma outra coisa que me chama muita atenção, já me chamava atenção desde a primeira temporada, é que os personagens e os atores que os interpretam, eles são muito reais. Tá todo mundo cansado das séries adolescente com aqueles personagens padrãozinhos, com problemas, sabe, surreais que a gente não tem. Aqui os personagens são reais, aqui os problemas são reais, são coisas que eu posso passar, que você pode passar, todos nós podemos. A aparência dos personagens é uma aparência real, é uma aparência comum. Eu vi uma pessoa comentando que os personagens, eles eram exóticos. A aparência dos personagens, das pessoas na série eram bem exóticas. E não, gente, não são exóticas. Elas são comuns, elas são normais. A gente tá tão acostumado de assistir séries e filmes com pessoas padrãozinhos, aquele corpo idealizado, aquela pele perfeita, né, a pele idealizada, o corpo, né, as formas, o cabelo. A gente tá normalizando tanto isso, a gente vê tanto isso, que quando a gente vê algo diferente a isso, a gente considera aquilo exótico. E não é exótico. Isso é normal. Isso é o normal. Somos todos normais, somos todos daquela forma. Outra coisa bem interessante nessa temporada é que, por mais que a série se proponha a falar sobre sexo e, né, fala isso muito bem, e que sexo seja uma coisa que todo mundo faz, ou a maioria das pessoas fazem, querem fazer, gostem, enfim, tudo isso, a série deixa, né, tem um episódio ali que ela toca nesse assunto de mostrar que o sexo não deve completar a gente. Ele não deve ser visto dessa forma. Sexo pode ser um desejo, uma consequência, né, mas ele não precisa ser necessariamente algo que te preencha, que faça você se sentir completo. Nesse episódio, eles falam sobre a sexualidade e de como as pessoas podem, sim, viver de boa e tranquilas sem fazer sexo. Elas não têm necessidade disso. E é muito importante esse tema ser abordado, porque muitas vezes a desinformação faz com que essas pessoas achem que elas estão com algum problema. Ora, todo mundo fala sobre sexo, todo mundo gosta, né, nas novelas, nos filmes, o ápice de uma relação, é estarem ali fazendo o sexo e tem algo errado comigo. E a série, ela faz questão de abordar esse tema, mostrando que é super comum, tá normal, não tem nenhum problema com você, você pode se relacionar com as pessoas independente de sexo. E existem outras pessoas aí também que estão em busca de relações sem isso. E ponto. Ao contrário do que muitos conservadores pensam, falar sobre sexo, sobre sexualidade, gênero, discutir, né, sobre sexo, não faz as pessoas saírem loucamente querendo fazer sexo. As pessoas vão fazer ou não vão fazer, independente disso. A informação, a discussão, o diálogo serve mais pra que você faça com consciência, que você faça sabendo como se proteger. E o mais importante de tudo, que você não coloque toda a sua carga emocional naquilo, que você não ache que aquilo ali vai ser o ápice de tudo, né, o complemento de tudo. E é por isso que Sex Education, pra mim, é uma série tão importante. É uma série que devemos falar sobre, que devemos divulgar, porque é uma série que tá fazendo o que a escola, o governo, deveriam estar fazendo. Nos dando informações. Sex Education, acima de tudo, mostra que quanto mais a gente se conhece, a gente se ama, se respeita. E quanto mais a gente se ama, mais a gente aprende a amar o outro. E mais as nossas relações se tornarão saudáveis. A informação, ela nos liberta de medos e tabus. Por isso que ela é tão importante. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.